E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Vídeo de hoje, um unbox. Sim, caralho, faz tempo que eu não faço um unbox, né? Se vocês viram o meu vlog lá na Rockets, vocês viram que eu ganhei este Bowser aqui, este Death Aider da Razer. Counter Logic Gaming, que é um time. Cara, caixa topzaça, né? Vocês podem ver que ela tem volumes e texturas e brilhos. E olha que bagulho foda, né, mano? O mouse é sensacional. Se liga aqui dentro, ó, tem o símbolo aí da Counter Logic e tal. Aqui tem o time dos caras, um pouquinho sobre o time, não sei o quê. Aqui tem algumas informações e aqui tem algumas descrições do mouse. Bom, faz tempo que eu não faço um unboxing, eu nem lembro como é que faz isso aqui. Pra quem não... Deixa eu mostrar o meu mouse pra vocês. O meu mouse hoje, ele é este aqui, ó. É um mouse chinês, tá? Esse mouse aqui, ele... Ei, caralho, peraí que eu tava na câmera e eu cliquei aqui e eu perdi a câmera, gente. Calma, calma que eu tô abrindo. Ok. Esse mouse aqui, ele me custou 5 dólares, tá? Cabinho dele, de plástico, né, mano? Ele tem alguns botões esses aqui que não funcionam pra nada. Isso aqui é página voltar e avançar página no... no... no internet. Isso aqui é um botão de duplo clique, eu adoro essa porra. Eu clico nele, é como se eu tivesse feito isso, tá ligado? Então, tipo, ó, um clique aqui é como se fosse isso, tá ligado? Enfim, é um nozinho bosta. 5 dólares, isso aqui é um ajuste... é ajustor de DPI clicando. Isso aqui muda a sensibilidade do mouse e tal. Foda-se, eu não quero mais esse mouse. Agora eu quero o mouse pica nas galáxias, não, né? Eita porra! Agora eu quero um Death Fader pica nas galáxias, porque, né, o bagulho agora é louco, parça. Não tem dessa, não. Então, beleza. Vamos lá, unbox do Patrifi. Começaram cortando aqui o lacrinho. Eu não consigo cortar, gente. Eu pareço um retardar. Nossa, eu não consigo, gente. Socorro! Consegui aí, ó. Só um cortinho só pra dar aquela primeira rasgadinha gostosa, né? Aquela rasgadinha que faz... Ai, que delícia, cara! Ó, aqui, ó, pera, mas não era pra rasgar a caixa. Mas foda-se, a caixa vai pro lixo também. Vamos na bunda, vai, rasga, rasga tudo, Patrifião. Rasga tudo, Patrifião. Caralho, velho, essa quantia esqueta não vai, mano. Aí, porra, rasguei a caixa agora aqui, ó. Olha só, meu Deus. Bom, beleza, vamos para a abertura da bagaça aqui. Eu não estou vendo vocês então, mas eu não. Ok, puxei, saiu o mouse na caixinha. Atrás é uma cartinha da Razer. Isso aqui eu já vi visto no meu headset da Razer. Tem uma cartinha da Razer. Te agradecendo por... Aliás, te parabenizando por fazer parte da família Razer. Dessa vez aqui veio um manualzinho. Deixa eu ver o que tem esse... É um manual essa porra? Não sei. Pera aí que ele veio lacrado, né? O manual. Vamos lá. É meio tipo um manualzinho, né? Falando cada parte do... Ensinando você a conectar um USB. Porque vai, né? Porque... Tá aqui, ó. O manual do bagulho. Ó, não dá pra ver. Grande bosta. Mas enfim, esse aqui é um manualzinho, tá? E eu juro pra vocês que tem um negócio ensinando a mexer no USB. Vem adesivos da Razer. Isso é bem legal. Todo produto da Razer vem com adesivos. E agora vem o tal do mouse, né? O tal do mouse. Arranca aqui. Já tem o cabo dele aqui atrás. Tem o enroladinho aqui embaixo, ó. Posicionado para não quebrar. Eita, cuzão. Aí você puxa aqui, ó. Eita, cuzão. Tchau, caixa. Tchau, outra caixa agora. Esse mouse aqui caiu por dentro. Eita, o bagulho é louco mesmo, tio. Você é louco, hein, parça? Agora meu desempenho em jogos FPS e MOBA vai ser muito mais forte. O cabinho USB banhado a ouro para melhor conectividade. O cabo em fibra trançada, né? Isso aqui ajuda o cabo a não quebrar, sabe? Aquelas quininhas chatas e tal. Ele é todo adaptado para esse tipo de situação. Ele tem os botões laterais aqui, que eu também não faço ideia do que o que serve, mas aparentemente são customizáveis. 6.400 dpi. É isso aí, cara. Então, puta mouse, né? Fazer o quê? Estou chique demais, gente. Meu Deus do céu. Pegada boa, firme, puta mouse. Se você quiser, ele e os acessórios Razer estão à venda no site da Rockets. O link está aí no topo da descrição. Eu queria agradecer o pessoal da Rockets que me deu isso aqui de presente naquele vlog. Eu expliquei direito pra vocês. Então é isso aí. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado do mouse. Se vocês tiverem algum teclado para recomendar também, me avisem. Até lá no próprio site da Rockets mesmo, dê uma olhada. Porque eu estou querendo trocar o meu. Eu tenho que ser esse teclado básico da Microsoft aqui. E se lá tiver um teclado, eu falo, caralho, Patinho, vai ficar louco com esse mouse aí. O teclado, blá. Aí vocês me falam, eu tenho que trocar de teclado. Beleza, senhoras e senhores. Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu.